O Ministério Público do Trabalho vai apurar um suposto caso de homofobia dentro de uma loja de móveis aqui em Salvador. O influenciador digital, conhecido como Baiano, denunciou em suas redes sociais que sofreu crime de homofobia, além de ter sido agredido fisicamente, segundo ele, pelo gerente da loja de móveis que fica na orla da capital, local onde ele trabalha. Ele disse que trabalha no local há 14 anos, na empresa Jacauna, e que nos últimos cinco passou a sofrer constantes ataques homofóbicos por parte do gerente. Segundo ele, chegou a sofrer também agressões físicas. Em contato com a Polícia Civil, a nossa equipe de reportagem foi informada que o relato registrado na delegacia não faz referência a ofensas homofóbicas. A polícia acrescentou que, de acordo com o registro, os funcionários tiveram uma discussão que acabou com agressões físicas e, diante da situação, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Procuramos, então, a empresa, a empresa Jacauna, em nota publicada nas redes sociais. A Jacauna se posicionou sobre o caso, informando que a empresa não compactua com preconceitos e discriminação. Informou também que essa situação vai ser apurada e a gente segue, claro, também acompanhando junto à polícia. Você acompanhou aí os vídeos que ele publicou nas redes sociais.